Me chama... Ah, pera aí, dia 2, Josué Rodrigues aqui, ó. Josué na sexta-feira. Na sexta-feira, não se aloga essa semana já, né? Meu querido amigo e companheiro de muitos anos de viagem. Josué Rodrigues. 19 anos, 20 anos de viagem. Que legal. Eu estou indo comigo pelo Brasil afora, por aí afora. Vai ser um prazer ir lá ter um papo com o meu querido Jô. Josué Rodrigues. É, na intimidade a gente chamava de Jô ou de Josué. Josué. Josué ou Jô. Queridão. Então, sexta-feira, muita música, ele vem com a viola dele. Vai ser uma violista. Ele vai cantar pra gente, Caio? Vai, vai cantar pra gente. Vai ser conversa e música. Vai ser muito gostoso, eu espero todo mundo aqui.